Feverina está almoçando aí Está comendo a buchadinha do bode, né? Agora está comendo o ovo Está comendo o que? Não quer não, não quer a buchada não Não quer comer a buchada, né? Como? Não quer comer a buchada, não? Então você não está comendo a buchada, não quer ficar a buchada? Deixa aí, quando escutar o negócio Vamos comer, vamos comer? Vamos comer essa? É o que, rapaz? Essa aqui é essa, né? É bosa É bosa É bosa A buchada do bode é assim, hein? Bota arroz Olha aí, a buchada do bode aqui, ó Quer a buchada do bode aí, olha aí, ó Está gostosa, pessoal Gente, agora eu comi duas dessas aí, ó Agora eu comi duas, olha o jeito da buchada aí, ó Comigo que estou aqui rotando Minha barriga aqui chega e está estourando Vai, senão, como aí, senão? Você comeu o pira Comeu uma, pô? Vou comer aí, tá? Olha aí, eu vou botar uma pequenininha aqui no prato e está aqui, ó É a buchada do bode Aí, Vitória, agora vai Vitória, agora vai 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 Lascar uma bichinha dessa aí, ó Eita É bom demais, ó Tchau, uma bota Tchau, uma bota Já, uma Cai tripas, ó Cai Só quer comer uma tripinha, né? Só quer uma tripinha, né? Pronto é esse, papai Só quer uma tripinha Tchau, irmão, na bota Ali as motes ali A vermelhinha vende por mil A vermelhinha é 3.500 Quem quiser comprar ela por 3.500 Quem quiser comprar ela por 3.500, eu vendo na hora Quer comprar mesmo? 3.500 Eu vendo por mil Você vendo por mil? A tua? A tua Se você vender por mil, eu já procurarei dinheiro Eu vendo ali aquela vez mesmo Não, você está... É açúcar que você está vendendo Não Quer comprar Quer comprar Quer 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 vender Eu já vou buscar arrumar dinheiro E o quanto aí você está vendo Pode chegar aqui em site Bota Que você está vendo Não, a vermelhinha tem ali é 3.500 3.500 a vermelhinha tem ali é 3.500 3.500 3.500, galera Aí, ó E aí, Iago? Ô, Iago Iago, babô falando Tá tomando o que, Iago? Iago, babô falando Tá tomando o que, Iago? Já tomando dois copos Eu digo que é nada, é de um comer Chama Eu disse a tu, Iago Se não me escuta Chega tomando o Guaraná, tomando água Tá o que? Tomando água? Ele tomando o Guaraná, igual está tomando água Ih, ainda é para tomar mesmo, não? E Guaraná, ainda é para tomar? É, ainda vai comer, tem amor É, ainda vai comer com o almoço Ele só tomando o Guaraná Espera aí, Iago Uma almoça Chama Cadê o Guaraná? Já chupou o pé Não, e o pezinho do bode Para chupar é bom, pô O pezinho do bode Olha o tacho, pessoal Aqui é o tacho Esse tacho está cheio de buchada aí dentro Esse tacho aqui, o tacho está cheio de buchada aí O tacho Chama Sá daí Tudo isso, pintura da igreja na casa dele, essa mesa Cadê o bode? Tão aí Tão aí Tão aí Passarinho? Não Alô, Paulo Está pegando passarinho, é? É Tá não, chegou aqui não, pô Ele disse que vinha aqui e foi Tá não, pô Valeu, pessoal, valeu Agora ele chegou o pé curando passarinho Passarinho está não Chama na bode Olha a buchada do bode aqui, pessoal A buchada do bode Olha a buchada aí Isso é a buchada do bode Já comi quase do dessa aqui, pessoal Que agora já comi doi Olha o tacho aí, ó Esse tacho aqui, pessoal É para eu fazer pirão Fazer mocotó Fazer rabada de boi Você pode fazer rabada de boi dentro dele Não, não gosto muito não Mas eu vou botar para mim Deixa eu botar aqui dentro do seu prato Eita Sai, mec Chama na bota Não, eu tenho dois copos deixei Vem, não tá lhe querendo, mãe Chama na bota Tá aqui, mec, ó Isso aqui é mec, ó Isso aqui é minha cachorra de estimação, pessoal Olha a minha cachorra aqui, ó Isso aqui é mec Né, mec? Minha cachorra de estimação Mequinha Dá uma lua aí, mec Dá uma lua aí, mec Dá uma lua aí, mec Mec, dá uma lua aí, mec Vem, vem Vem, vem Eita, mec Já correu até do cachorro Não sei o que é para pegar O que é para latir Ou para namorar O que é o namorado dela aqui Esse cachorro aqui é namorado de mec O cachorro é namorado de mec Dá uma carninha de poe caçada na brasa